Acabou, é, você ganhou o loot. Nossa, um boss aqui atrás, velho. Olha isso aqui. Nossa, olha isso, nossa. Galera, bora lá, Andrão. Agora vai, mano. Esse é desafio, esse é desafio. Nossa, bate muito, cara. Nossa, velho. Caraca. Ah, não, ele mata na cara. Eu dou um grande doberos. Eu dou um grande doberos. Eu vou pegar ele. Opa, salve aí, galera. Beleza, estou trazendo pra vocês mais um episódio do nosso Arc Super Mods. E hoje, galera, finalmente vamos farmar com essa criatura insana que está lagando a base um pouco, galera. Mas é porque estamos com o Endro aqui, mano. Ele está bagunçando. Olha o tanto de dano aqui, cara. Ah, eu caí na água sem querer. Não. Não. Corre, Endomis. Nossa, o Endomis é rápido na água, cara. Caraca. Nossa, eu não sabia disso. Eita, ele está atrás de mim. Ah, tem. Nossa, olha isso, galera. O dano. Nossa. Nossa. Olha ele. Ó. Vamos bater nele, então, galera. Olha isso, cara. Ele está voando na água. Vamos matar, galera. Olha só. Já vamos começar o vídeo como. Olha ele. Mata o Primal, mano. Ai. Caramba, mano. Ele é... Nossa, velho. Olha isso, cara. Não dá pra controlar ele na água. Caraca, ele é muito rápido. É. Mano, veio um Nihil para o Lodon de fogo aqui atrás de mim. Aham. Ah, na terra ele é controlável, cara. Sim. Mas... Desceu pra água, acabou. Quase morreu. Boa. Boa. Caraca. Top, galera. Vamos ver quanto de XP ganhou. O Black Gnomes. Caraca, oito de XP. Oito de XP? Bugou, então. Só pode. Não, é isso mesmo. Caraca, grande, Primal. É. Beleza. Ah, tá. Ah, tá, 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 tá. Entendi. Oitenta e oito, mano. Ah. Oitenta e oito. Ah, entendi, cara. Cara, que susto, mano. Beleza. Já vamos começar aqui, galera. O nosso farm com esse monstro, ela. Vamos aumentar muito dano, galera. Muito dano. Eu vou botar muito dano, mano. Bota muito. Nossa. Nem vou botar vida agora, cara. Eu vou botar pro dano, cara. Tá. Eu vou botar um pouco. Quinze pontos, galera. De velocidade aqui. Quinze pontinhos. Pronto. Quinze pontinhos de velocidade só pra equilibrar o bicho. E agora sim, olha só. Cara, ele tá bugado, velho. Ele tá correndo tremendo. Caraca, velho. Ah, tem que tirar qualquer bocabã. É. É. Beleza. Deixa eu ver aqui. E domos rex. Ah. Olha. Esse Primal Blade é importante guardar, cara. Primal Blade. Esse aqui é sempre importante. E agora eu acho que ele não vai tá mais bugado. Vamos lá, galera. Ó. Ah. Agora. Olha isso, cara. Olha a locomoção do bicho. O cara é muito top, mano. Vamos ver. Sim, velho. Tem alguma habilidade? Olha. É. Eu tenho que dizer que ele dá uma mexida muito louca. O C. É. O C ele não faz nada. No X. No Contra. Ah. No Contra ele dá o buff, galera. Olha aí. Vamos curar aqui. Ô, louca. Cura eu, velho. Cura, mano. Ah. Tem um codon, né? Não. Ah. Tem um codon. Cara. Estranho, cara. Porque não curou. Era pra ter curado. Caramba. O codon é grande, então, hein? Caraca. Peraí. Que assunto efeito. Peraí. Deixa eu tentar ver aqui. Ah. Tá. Acho que eu tenho que botar aqui pra... Ah, botar no modo HP. Acho que agora o próximo regido vai ter funcionado. Vamos testar o dano, galera. Enquanto ele dá esse codon. Olha. Nossa. Nossa. Que isso, cara? Caraca. Mano. Mano. Me assustei, cara. Dois bilhões, hein? Nossa. Caraca. Mano, que absurdo, mano. Olha isso, cara. Nossa senhora. Caraca. O bicho mais poderoso da base. E agora vai lá. Vamos curar agora. Opa. Nossa. Reginorou em insta. Caraca. Curou. Mas é porque ele tem... Aqui ele tem as opções, olha. Ele pode botar HP, dano, speed e reduzir o dano. Nossa, velho. Cara, eu vou fazer um teste. Você tá batendo quanto de dano? Deixa eu ver. Acho que 91 mil. Só vou conferir aqui. 91 mil. 91 mil e 400. 91 mil e 400. Tá. Vou botar aqui pra aumentar o dano. Vamos ver se ele vai aumentar o dano com o judido. Vamos ver se é isso mesmo. Vai lá. Aí, lá vai, ó. Ah. Tá, tá. Podão. Vamos andar um pouquinho. Daqui a pouco ele... Galera, esse bicho aqui a gente pode ir pro deserto tranquilo. Olha isso, cara. Mano. Não fica nada vivo, cara. É muito forte. Literalmente. Caraca. Ele tem muito dano, galera. Olha isso. A locomoção dele é muito boa, cara. Agora, vamos lá. O teste é supremo. Acho que vai agora. Aí, lá vai. Ó. Pufamos aqui. Nossa, ele pulou alto. Não. Como é que eu vou ver? Sem querer. Ai, cara. Corre, mano. Nossa, eu matei uma rica, eu acho. Tá. Vamos ver se ele vai... Não sei se ele chegou a pegar em mim. Ah, não pegou? Nossa, não sigo bater no bicho. Aí. 91 mil. Tá, acho que não pegou em mim. Tente de volta. Vamos lá. Vamos lá. Esperar só mais um pouquinho. Volta o codão. Uhum. Beleza. Eu acho que ele só recupera HP mesmo. Vamos ver. Teste final agora. Lá vai. Agora sim. Bora ver. Caraca, será que só aumenta dano de Reaper? De a própria espécie, na verdade? Ah, não sei. De a própria Indominus. Porque não tá indo, cara. Não peguei nada, sabe? Ah, é. Deve ser só porque ele só aumenta HP mesmo. Ahn... É. Não tem como fazer seu bicho tomar dano. Olha. Nossa. Tem outra. Outra aqui, velho. Olha. Um... Tu matou. Caraca. Marreu. Nossa, olha isso, cara. Mano. É muito forte, velho. Ele é absurdo, mano. É descomunal o dano do bicho, cara. Então? Mano, eu não upei quase nada ainda. Caraca, velho. Mano, olha aí, galera. Tem umas 42 níveis, cara. Eu vou aumentar puro dano nisso aqui, cara. Puro dano, mano. Sem dó. Sem dó mesmo, cara. Olha isso. Já estamos quase chegando nos pontos máximos de dano. A gente tem outra coisa. Beleza, galera. Chegamos aqui no deserto. No pântano. Olha, o grande Ender tá lá em cima. Olha, lá vai o grande homem-bomba. E olha só o que que tá acontecendo, galera. Nossa. É. Nossa, mano. Mano, ele não vai aguentar uma mordida, cara. Caraca, velho. Dá dó de olhar, mano. Olha isso. Cara, eu vou deixar ele me dar uma mordida. Vem cá, mano. Olha lá. Aí, bate aí em mim. Eu quero ver o dano que você dá em mim. Nossa. Ah, vou deixar o Ender matar ele, cara. Ele tá até com dó de mostrar. Um foguinho mata ele. Um foguinho. Aí, é. Mano. O que é isso? Opa, será que é eu de boss, velho? Quanto mais você mata, vai spawnar uns outros? Caraca, isso aqui deu um daninho legal, mano. Tá. Nossa, olha isso, cara. Tu tá spawnando um monte. Bora matar tudo, cara. Quanto mais spawnar, melhor. Aparece outro aí. Ô, louca, velho. Aparece aí. Cadê? Sumiu. Ah, tá bom. Cara, é só isso. Ah, mano. E agora, galera? A gente tem um desafio com esse bicho. Só um origin, cara. Então, né? É verdade. É só origin mesmo. Realmente, mano. Olha isso que absurdo. Nossa. Mano, não tem como, cara. Nada fica bem. E ainda tem outra, cara. Tipo, quando se tiver, tipo, em dois, quando um tiver morrendo, é só recuperar a vida, cara. Então, cara. Nossa, velho. Cara, a gente tem um uniforme de um casal de W6, cara. Nossa. Absurdo. Mano, absurdo mesmo. E ainda mais força em Black and Bones, cara. Olha isso, mano. Cara. Não dá pra entender, mano. Eu não lembro dele ser tão forte assim, cara. Então, velho. Imagina. Olha isso. Mano. Tranquilidade, galera. A gente só sai mordendo tudo. Matando tudo. Se tiver demônio aqui no meio, a gente mata. Se tiver Spirit, a gente mata. Spirit, a gente mata não. É, isso é outro nível. É, Spirit é outra história, cara. Olha isso, mano. Cara, então vamos lá pro deserto, cara. Vamos ver se tem Prime, tem alguma coisa lá interessante pra matar. Porque aqui tá muito fácil. Olha isso. Caraca. Mano. Eu vou dar um TP lá no deserto, galera. E eu já volto. Beleza, galera. Estamos aqui no deserto. Pra completar o farm com ele, galera. Vamos aqui, correr aqui nesse deserto. Ver uns bichos que tem aqui. E vamos detonar tudo, cara. Olha isso. A gente tá batendo quase 4 milhões de danos, galera. É literalmente absurdo demais, cara. Vamos ver se a gente consegue bater. É, susto. Caraca, eu achei uns bichos aqui. Achou? Nossa, velho. Já achou. Aham. Você tá bravo atrás de mim, hein? Tá? Onde é que você tá? Eu tô... Olha você aqui. Caraca, achei. Traz você. Beleza. Tô voltando. Corre. Ah, olha só, galera. Os bons artefatos. Beleza. Eu já deixei ele bem fraquinho aí. Boa. Eu achei um outro aqui. Pra frente. Olha aqui, ó. O Trike. Ah, galera. Um Trike de voz, olha. Caraca. Ah, já tá morto. Será que ele vai spawnar alguma coisa? Será que spawna? É. É. Parece que não, cara. Mano, eu queria muito que algum spawnasse aquele bicho que a gente viu no vídeo. Acho que no vídeo passado, cara. Ah, esse bichinho é legal, cara. Cuidado que ele é foda. Ah, é minha ou esse aqui? É não. É que eu vou dar uma nos ovos. Aham. Tá, vou matar ela. Olha, ganhei donos toque. Caraca, boa. Olha, poxa. Achei um giga. Achei dois giga. É giga não. Rex e ressuscita. Ressurrected. Ressurrected. Só você aí, Redo. Aham. Top, cara. Top demais. Vou agora. Ó. Aqui tá, galera. Nossa, isso aqui já são um pouquinho mais fortes, cara. Vamos matar aqui, ó. Duas pós. Beleza. Vamos ver o que aqui vai vir agora. Nada. Isso, cara. Só o Gil que eu spawno as coisas, mano. Mano, ele deu pra... É... Prime Meet. Caraca. Ele deu pra Prime Meet, cara. Prime Meet, velho. Nossa. Deu nove. Cara, agora ele deu um bufão. Nossa, velho. É. Vamos. Olha aqui, mais um. Olha só. Deixa esse aí pro Ender matar a galera, ó. Grande bufão. Cara, esse é muito forte também, cara. Então, né? Vou pôr ela aqui, galera. Olha isso. Já era. Acabou. É, você ganhou o loot. Nossa, um boss aqui atrás, velho. Olha isso aqui. Nossa. Olha isso. Nossa. Galera, bora lá, Enderão. Agora vai, mano. Esse é desafio. Esse é desafio. Nossa, bate muito. Nossa, velho. Caraca. Ah, não. Ele mata na barra. Eu não vou pegar os endômenos. Eu não vou pegar ele. Meu Deus. Ah, ele foi... Eu fui morto por um homem, endômenos. Caraca. Não, pera aí. Meu Deus. Meu Deus. Eu me deixei morrer também. Não, mano. Ah, eu me deixei morrer. Ah. Eu peguei os dois. Peguei os dois. Caraca. Eu tô correndo. Nossa. Caraca. Mano, o homem, endômenos, ele ficou igual o Giga, cara. Ele entrou em... Em Rage. Aham, velho. Nossa, cara. Ele me matou. É, galera. Ele é forte, mas ele é uma faca de dois gomos, cara. Beleza. Nossa, galera. Ele tem o modo Rage também. Eu não vi isso, cara. Que triste, cara. Nossa, irmão. Até ele bugou. Tá. A gente ia matar o Blood, cara. Tá. Então, o que a gente pode fazer é... Tipo... Eu acho que eu tenho todos os Bloods na minha base. Eu posso fazer um... Um Origin, cara. Caraca. Sério? Vai sim. É sim, cara. Eu posso fazer um Origin. Trazer aqui pra esse... Pra esse canto aqui do deserto. Não sei se você tá perto de mim. É, eu vou trazer aqui que não tem nada. Aí, aqui... Vai ser a hora do Fight, cara. Eu vou voltar lá pra base, lá. E vou parar. E vou fazer um Origin o quê? O que você aconselha? Eu vou fazer um Origin... Ah. E depois um Origin Rex. Se a gente conseguir usar o Raptor, a gente mata o Rex. Bora lá. Deixa eu ir embora. Beleza, galera. Infelizmente, aconteceu um imprevisto muito ruim. Tadinho do Ender, galera. Ele mudou de bicho, galera. Morreu o Bifo Buffon dele, galera. Aí, ele matou um bicho de osso, galera. E apareceu um Mystical... É... O quê? Um Mystical Giga, cara. Nossa, matou ele muito rápido, cara. Muito absurdo, mano. Ainda bem que ele ficou aqui, cara. Cara, ele é com um grande amigo. Tá. Beleza, galera. Eu já fiz aqui, galera. Os... Origin. Eu fiz o Origin Raptor e o Origin Rex, galera. Vamos spawnar aqui. E vamos enfrentar esse bicho, cara. Olha só. Lá vem o Origin Raptor. Ele tem... Nossa, ele tem muita vida. Olha isso, galera. Vamos detonar ele aqui, cara. Olha. 3 milhões de danos por mordida. Cara... Vai ser muito boa, de boa, cara. É só ir morrer aqui. Cara... Muito insano, bicho, galera. Nossa. Só morrer rápido. Cara, a gente vai ganhar muitos inspeclices. Vai, cara. Acho que próximo Origin, a gente já vai conseguir bater mais de 3 mil. Olha isso. Olha o dano aí. Mano, vai derreter o bicho aqui. Cara, ele me dá só 5 mil de dano, cara. Nossa, velho. 11 mil. De vez em quando 11, às vezes... Vai isso. Uhum. Cara, ele é tipo assim, tipo, um bicho desse, acho que ele de batir no seu aí, galera. Cara, sem dúvida. Entendi. Olha isso, hein. Cara, muito absurdo. Já tá morrendo, cara. Nossa. Facinho. Aham. Vamos olhar pra trás também, galera. Eu tô tô com medo de aparecer um bicho. Vai aqui, né? Vai que desaparece. Olha só. Mais algumas mordidinhas. Caraca, mano. Vai morrer. Vai morrer. Aí, velho. Morreu. Caraca. Boa. Nossa. Muito de boas, cara. Mano. Olha só aqui o loot que a gente ganhou. Será que a gente ganhou uma coisinha boa? Ah, não ganhei poção de espelhinhos. Não. Não. Eu queria a poção, cara. Tá. Beleza. Não ganhamos a poção. Olha ali. Alimentou bem os níveis aqui, cara. Tá. Mais uns spawnar aqui. Olha o Rex aí, mano. Cuidado. Nossa, velho. Aí, agora vai. Nossa, ele tem um dobro de dívida rápido. Mais do dobro, cara. Caraca. Nossa, ele me dá 80 mil dívida, cara. Aí, esse aqui bate bem, cara. Ó. Ai. Nossa. Tá entrando em rage. Não. Não, 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 não. Corre. Beleza. Nossa, velho. Vamos pegar a vida aqui. Aí. Boa. Cara, ele tá. Ele tá entrando em rage, cara. Tipo, o Rex bate nele. Nossa, velho. Eu tenho que não posso tomar muito dano, cara. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Olha, vamos. Batendo e a dano pra trás. Tomando cuidado com o rei. Olha isso. Nossa, cara. Ele vai me travar. Nossa, vai dar ruim. Não, velho. Mano, olha a vida do vidô. Esse cara não tá recuperando. Não. Beleza, galera. Olha só. O bicho já tá quase morrendo, mano. Só falta mais um. Vai, mano. Mata ele. Mais um. Falta um pouco, hein. Mais um. Boa, velho. Mano, esse aqui foi tenso, cara. Foi, cara. Caraca. Caraca. Que absurdo, mano. Demorou muito. Ó, mano. Ele me deu o botinho de novo, cara. E não deu a poção de experiência. Que dó. Nossa, velho. Tipo, eu já tenho o botinho e já tenho o mão também, cara. Aham. Que dó, galera. Não deu a poção que eu queria, galera. Eu queria a poção de Max Poisson e não deu. Nossa, velho. Putz, que dó. Tá. Mas então, é isso aí, galera. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. O grande Dominus Rex provou o seu valor. O Andro não tá com vida baixa, então não dá pra diminuir a ele. Mas, cara, o Dominus Rex, hein. É muito difícil. Olha isso, cara. Ó, cara. Mano, absurdo. Até isso aí, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.